TUC-CHIPS O POCO M2 tem 16G de memória RAM, 64B de Amazonamento interno, e atinge até 241.000 pontos no Antutube Antimark. Já o POCO M3 tem um processador da caucus Snapdragon 662, com 4GB de memória RAM, 64 ou 128GB de Amazonamento interno, e atinge até 185.000 pontos no Antutube Antimark. Bom no quesito hardware, o POCO M2 tá melhor pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no Antutube Antimark. Agora em câmera, o Poco M2 tem uma câmera principal de 13 megapixels, uma lente grande-angular de 8 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal é de 8 megapixels. Já o Poco M3 tem uma câmera principal de 48 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal é de 8 megapixels. Bom, no quesito câmera, ambos estão bem legais e vão tirar fotos boas. Agora em suas outras especificações, o Poco M2 tem 5.020 mAh de bateria, o USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone e o Bluetooth 5.0. Já o Poco M3 tem 6.0 mAh de bateria, o USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone e o Bluetooth 5.0. Bom, no quesito bateria, o Poco M3 acaba ganhando, pois ele tem mais miliamperes, que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.